Gente, olha isso, eu encontrei na minha casa, alienígenas, olha isso, olha isso, olha, olha que coisa esquisita, eu nunca vi isso na minha vida, olha aqui, ele come, eu tô, a gente trouxe uma, como é o nome, amor? Uma amendoeira aqui pra casa, que a gente ganhou, nós ganhamos, olha, olha que bicho esquisito, isso aqui é o cocô dele, ó, eu nunca vi isso, gente, na minha vida, olha isso, que coisa estranha.